E aí meus amigos compradores do ecossistema da Shiba Inu, tô trazendo um vídeo pra vocês da Boni Shiba Swap Um projeto aí dentro da Shiba Inu que pra mim é um projeto muito promissor, tem potencial de chegar a muitos e muitos dólares na próxima auto-season A sua auto-histórica foi em 15 dólares, então se você parar pra analisar a gente pode precificar a Boni de Shiba em mais de 15 dólares Eu acredito, o supply dela tá completo, não vai ser mais impresso Boni, então você tem que ficar de olho quanto a isso Ela é 143 no ranking, 216 é o market cap dela, 216 milhões de dólares, tá 5 milhões de volume pessoal Tá em tendência de baixa, tem alvos perto dos 70 centavos, então é uma criptomoeda que você pode ficar de olho aí Porque ela já tá dando mais de 10x, tá, então tá dando na verdade 20x aí se ela chegar aos 70 centavos Então muito interessante, é uma grana muito boa se considerar, tá Ela tem queda aí nesse ano de 46%, 7 dias 20% de queda e hoje 4.2 chegando ao 38% de Fibo Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Então a gente vai falar sobre o preço da Boni e eu vou começar pelo diário pessoal Eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás que a gente tinha o que? Um ombro, cabeça, ombro Só que o problema desse ombro, cabeça, ombro é o alvo dele, tá Porque o ombro, cabeça, ombro tem um alvo e o pivô do diário tem outro alvo Se você pegar aqui o rompimento desse ombro, cabeça, ombro Que é essa região aqui Normalmente ele trabalha da seguinte maneira pessoal Todo ombro, cabeça, ombro ele vem Rompe o fundo Testa o rompimento E aí ele vai no alvo, tá Só que o alvo é abaixo dos 50 centavos Seria lá no 44 Normalmente ombro, cabeça, ombro dá todo esse pescoço aqui, ó Pra baixo seria lá nos 43 centavos Não acredito, tá Precisaria de uma grande queda do mercado Porém o mercado é soberano, meus amigos A gente tem que respeitar Eu falei pra vocês que a partir do momento que perdesse um dólar e oito Ele ia estartar uma queda em direção aos 70 centavos A gente tá aí no preço 94, 38 de fibra O preço já segurou, tá Começa a ficar interessante Vamos ver se ele vai descer aqui nos 89 centavos Que é a retração de 50% de fibra E vai segurar o 61 E vai fazer o pullback que eu espero, tá Então eu espero o quê? Um pullback aqui Batendo no 1,09 E aí sim ele indo em direção às baixas, tá Só que quando você olha para o semanal Meus amigos corram para as montanhas E o semanal é mais embaixo a briga, tá E aí a gente tem um fechou fora, fechou dentro Perdeu a média central E aí eu começo a corroborar no preço nos 40 centavos Você vai falar como, Raul Mário? E aí eu vou ter que apagar essa retração de Fibonacci Só para você entender Tem um setup de banda de Bollinger Que é quando o preço fecha fora da banda de Bollinger Que ele fecha dentro da banda de Bollinger Tem um alvo no centro da banda de Bollinger Porém quando ele perde a banda de Bollinger A grande tendência é que ele vá até o fundo da banda de Bollinger Que é perto lá dos 50 centavos E aí eis o x da questão Porque a gente tem um ombro-cabeça-ombro no diário Que empurra o preço lá para baixo A gente tem um semanal com topo mais baixo Do que o topo anterior Que empurra o preço lá para baixo A gente tem Um setup de semanal Que pode ser um possível pivô de baixa Que empurra o preço para um teste aqui Dessa região dos 63, 64 centavos Cara Tá difícil para a Bollinger Se você olhar Ela está com a tendência de baixa mais forte Do que qualquer outra coisa Se você puxa os indicadores MAC diz Tocacho que a RSI estão caindo Se você puxa os indicadores no diário Estão sobrevendidos E precisa de quê? De pullback Que é o pullback que eu estou falando com vocês Porém A forte tendência de baixa Que está pairando aí o token Vai depender muito De como o mercado vai se comportar Ah Ramara Você está torcendo contra a Bollinger? Não Jovem padrão Eu estou torcendo a favor da Bollinger Só que se ela cair para esses patamares E você conseguir uma compra Imagina só Você tem que pensar da seguinte forma Caiu aí para os Cinquenta centavos Não precisa passar justo lá O preço da banda de Bollinger Cinquenta centavos Você vai lá e compra seus duzentos doletas Estou dando um exemplo de duzentos dólares Que é mil reais Que é o que todo mundo pode comprar Dá quatrocentas bone Quatrocentas bone Se ela chegar a quinze dólares Você faz seis mil dólares Com duzentos dólares Seis mil dólares Hoje já são trinta mil reais Não está ruim Está maravilhoso O cara vai sorrir à toa Então por isso que a gente fala Em comprar de forma fracionada Nem eu Nem você Nem ninguém Vai saber onde é o fundo Por isso que eu pego as minhas compras E bota um pouquinho aqui Bota um pouquinho aqui Bota um pouquinho aqui Bota um pouquinho aqui Está caindo Eu estou comprando Quando ela voltar Para a decisão Que ela subir Que eu achar satisfatório Aí eu vendo Vendo uma parte Vendo pouco Vendo muito Sei lá Quanto eu vou vender Mas no momento É hora de plantar De comprar Para o futuro Pode ser que não dê nada Esse token também Que morra Tudo bem Mas você tem que aprender Que não tem como adivinhar Onde é o fundo Não tem como adivinhar O teu topo Então você compra E quando estiver subindo Que você achar Que está satisfatório Você vende Bota no bolso Bota numa renda fixa Compre um terreno Troca de carro Faz alguma coisa com o dinheiro Mas não deixe no mercado Tá Porque o mercado vai subir E vai cair de novo E vai subir E vai cair de novo E vai subir E vai cair de novo Porque é assim Que o mercado se move Essa foi uma análise da Bonnie Se você gostou Aproveita Deixa o like E torna-se inscrito Do canal Lembrando que nada Que eu falo aqui É recomendação de compra De venda Aquele abraço Para vocês Até a próxima E fui